Nós precisamos, no entanto, de ter concertação social preservada para fazer o caminho que temos à nossa frente. Nós precisamos de mostrar uma grande abertura para esse diálogo, na medida em que isso só reforça as condições de confiança da nossa recuperação, enquanto país, e, portanto, beneficia-nos a todos. O que é válido para os parceiros sociais é válido para os partidos políticos. Nós sabemos que há partidos políticos que entendem que não há qualquer margem de negociação ou de cedência para fazer. Não há nenhuma concertação para fazer. São os que adotam uma postura mais radical. Porque é isso que o país exige dos principais partidos. Não é que apregoem coisas insanáveis, é que se disponham a construir um caminho de diálogo e de concertação. Nós estaremos sempre abertos a esse diálogo e a essa consistação. Sou o fogo que arde a tua pele Sou a água que mata a tua ser O castelo, a torre, eu sou A espada que guarda o caudal Tu, o ar que respiro eu E a luz da luz da luna no mar A garganta que ansio mojar Que temo ahogar Te amo